O lado ruim está evidente. Bolsonaro deu para a gente de presente a verdade. Não quis ver, muita gente não quis ver, aliás, você quis mostrar e muita gente não quis nem dar uma espiadinha para saber se eu estou aqui muito... sem visão mesmo, alienada, exatamente. Então ele nos deu isso, que é uma enorme satisfação, conhecer o nosso país, ver a força do nosso país e a nossa missão, inclusive. O Brasil está em uma condição maravilhosa e o que é mais incrível, vocês vejam que o lado de lá já conseguiu mostrar o que é que eles vão fazer. E já é um estrago. É verdade. Nós vamos deixar? Não! Então é melhor a gente sofrer agora, porque nós vamos sofrer o que a Venezuela e o que a Argentina... Eles estão... Ah, eu acabei de receber uma foto, linda, na Argentina, eles estão rezando por nós. Rezando por nós. Então nós temos o dever de responder a eles, enquanto esse negócio não entrar aqui de verdade. Porque se entrar... E não vai entrar, porque não vai entrar. Nós somos 210 milhões de brasileiros.